Eu vou enlouquecer pelo avesso Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Mudar a cara da verdade, mudar a cara da saudade Virar pra trás o meu futuro Mudar de cara essa cidade, fazer uma autocaridade Sair de cima do muro Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Pra tudo uma primeira vez, pra tudo um começo Nem que seja pelo avesso, é sempre tarde pra querer Antes tarde do que nunca, o que há tempo se planeja Pra não ficar no hora, veja agora eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Enquanto a vida se apresenta, enquanto haja tempo Enquanto o tempo não passa Vou encher de graça a vida Deixar que os sentidos digam A minha alegria é cheia de graça A minha alegria é cheia de graça A minha alegria é cheia de graça Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pelo avesso Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Eu vou enlouquecer pelo avesso Eu vou enlouquecer Vou enlouquecer pelo avesso Vou enlouquecer pelo avesso Que os sentidos digam, a bela alegria é cheia de graça A bela alegria é cheia de graça A bela alegria é cheia de graça Eu vou enlouquecer pela vez Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pela vez Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Eu vou enlouquecer pela vez Mesmo que pareça tarde, mesmo que eu me arrependa Eu vou enlouquecer pela vez Mesmo que as coisas virem, sem que alguém compreenda Eu vou enlouquecer 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 Eu vou enlouquecer